Oi gente, hoje é o primeiro dia do ano. O JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, continua com você. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. 200 anos do nascimento de Karl Marx. Elenira Vilela dá uma aula hoje. Karl Marx, 200 anos, vamos estudar que esse velho era muito bom. Vereador Marquito fala dos projetos para a capital. O que você espera em 2018 para a política brasileira? Fala para a Maiara a pergunta. Política mais transparente, que esteja preocupada em solucionar a precarização que a gente está vivendo de tudo que é público no nosso país. Filósofo faz a avaliação da política brasileira que vem por aí. Qual é a política que vem por aí? Perspectivas para 2018. Primeiramente, que existe uma forte tendência aí da recessão econômica continuar e a necessidade dos ricos descarregarem a crise nas nossas costas e acelerando aí as reformas, os ataques, os ajustes. No cenário político, uma polarização e uma crise de representatividade enorme. Onde temos aí de um lado o Bolsonaro, que é uma monstruosidade inaceitável, e o Lula do outro lado, que não vai conseguir governar como foi a gestão do PT dos anos 2000, que não tem mais aquele crescimento. Mais à esquerda, nós temos o Congresso do PSOL acenando para o Guilherme Boulos, que também não representa um projeto distinto, radicalmente distinto do PT. Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora vem demonstrando, e a juventude também, uma disposição de luta enorme nas ocupações estudantis, universitárias, mas principalmente nas greves gerais desse ano aí, em especial no dia 28 de abril. A classe trabalhadora demonstrou uma enorme força, parando o país de pato. No dia 30 de junho, as centrais sindicais traíram a classe trabalhadora, para apostar no Lula em 2018, acabaram abandonando a greve geral. É fundamental retomar o caminho da greve geral, que pela via eleitoral nós não podemos esperar nada. E as empresas aí já estão tentando e aplicando a reforma trabalhista, e encontrando uma forte resistência dos trabalhadores, como em Caxias do Sul, as trabalhadoras da educação infantil, que resistiram, os trabalhadores da Estácio de Sá, na Eurofarma também, os trabalhadores foram demitidos para serem recontratados com o menor salário. Então é necessário que em cada local de trabalho, os trabalhadores organizem comitês de base com representantes eleitos, para preparar essa defesa. O vereador de Florianópolis fala sobre os novos projetos para a política do município. Para nós, foi uma grande conquista o orçamento legislativo participativo. Dos cinco vereadores e quatro diferentes siglas partidárias, juntaram suas emendas impositivas para aplicação num território. Esse território foi o sul da ilha no primeiro ano, para ser aplicado em 2018. E em 2018 a gente vai fazer o processo de construção com a região do maciço do Morro da Cruz. Então a gente vai dialogar diretamente com esses temas, saneamento, segurança pública, mobilidade e uso das áreas verdes. Uma frase final para 2018? A frase é a tentativa e esforço para ampliação dos direitos da população de Florianópolis. Fala para a Mayara pergunta, qual a expectativa para a política brasileira este ano? Olha só! A senhora respondaria uma pergunta para a gente? Fala para a Mayara! Na política do Brasil, o que o senhor espera para 2018? Nada. Com as opções que temos, nada. Espero uma nova política e espero que a economia volte a crescer. Política mais transparente e que esteja preocupada em solucionar a precarização que a gente está vivendo de tudo que é público no nosso país. Eu, sinceramente, não espero nada. Fazer uma limpa nesses velhão que estão ainda querendo dominar o país. Espero que os políticos tenham mais consciência que devem cuidar da população, né? Que eles fazem parte da população e que eles são empregados do povo. Quem votou lá é o patrão, não o contrário. Em 2018, completa 200 anos do nascimento do velho Calmarcos. Isso é assunto do aula de classe. A gente já volta! Voltamos já com o JTT. Eu escolhi ser desacato. Eu e você escolhemos ser desacato. Nós todos e todas somos desacato. Com o seu apoio. Aseguramos fontes de trabalho. E você garante a outra informação. Com o seu apoio. 10 anos de jornalismo serão 20. Para poder vencer a cultura da mentira. Precisamos de várias gerações bem informadas. Com o seu apoio. Eu sou livre para informar o que interessa. Aos trabalhadores e trabalhadoras. Com o seu apoio, a gente amplia os serviços. E melhora muito mais a qualidade. Com apenas 10, 20, 50 reais ou o que você puder. Você contribui para garantir a mídia dos trabalhadores. Desacato. 10 anos. Sonhamos juntos. Sonhamos livres. Estamos de volta com o JTT. Em 2018, o Karl Marx completaria 200 anos do nascimento dele. Isso é tema para o aula de classe de hoje. E aí pessoal, mais uma aula de classe. Eu te pergunto. Você já ouviu falar do Marx? O que você realmente sabe sobre ele? Em 2018, o velho Marx estaria fazendo 200 anos. Ele não estaria fazendo 200 anos. Faz 200 anos que ele nasceu. E aí? Quem foi essa pessoa? Por que ele é tão polêmico? Imagina uma pessoa, em 1840, com 30 e poucos anos, militando. Tentando entender o mundo. Estudando direito, economia, filosofia. Até matemática. Esse cara conseguiu organizar o pensamento. Destrinchar a lógica do funcionamento do capítulo. O capitalismo, como ninguém antes. Não, ele não tirou tudo isso da cabeça dele. Pelo contrário. Marx estudava muito. Estudava filosofia grega. Mas as três fontes principais do estudo dele. Adam Smith, David Ricardo, Hegel. Ele fazia pesquisas objetivas. Saber como os operários viviam. Porque as pessoas se suicidavam. Foi ele que conseguiu mostrar para a gente o conceito de mais valia. Pensa naquele ouro, lá no enfiado no meio da terra, que nenhum ser humano descobriu. Quanto que ele vale? Ele não vale nada. Ele vai valer porque seres humanos vão ter que procurar e vão tirar ele de lá, transformar ele em ferramentas, ou em joias, ou em meio de troca. Ele também explicou que esse capitalismo pode acabar. Todo comunista, no fim das contas, é um otimista. É só uma questão da classe trabalhadora compreender a sua realidade, estudar ela profundamente, usando o método do Marx. Mas não exatamente as mesmas coisas. Marx era um cara que escrevia sobre o seu tempo, sobre a sua realidade. Tem gente que pergunta, tá, mas você fica falando aí, isso aí já tem 200 anos, por que que é importante? Olha, eu sou professora de matemática e tem coisa que tem 2 mil anos que a gente ensina e é importante. Karl Marx, 200 anos, vamos estudar que esse velho era muito bom. Tchau, gente, até a próxima aula de classe. Gente, o JTT vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. Participe do nosso programa, mande e-mail no jttt.info, siga nas redes sociais, compartilhe o jornalismo que luta com você. Semana que vem, a gente tá de volta. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.